Aleluia, nós estamos aqui Senhor para adorar o teu santo nome, para exaltar ao Senhor Que tu és digno de todo louvor e adoração, Aleluia, a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor Senhor Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Aleluia, 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 santo é o teu nome Senhor Declare toda a honra a ti Senhor Te damos honra, te damos glória Te damos honra, te damos glória Te damos glória, meu é o poder Te damos honra, te damos glória Te damos glória, teu é o poder Te damos glória, teu é o poder Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar Terra e o Senhor, tua verdade vai sempre reino Eu gostaria de receber uma teagradia Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reino Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reino Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. É maravilhoso estar na casa de Deus, é maravilhoso participar de momentos como esse, é maravilhoso nos posicionarmos e assumirmos que somos dele. Que o nosso prazer está nele e não nas alegrias deste mundo. Este mundo tem as suas alegrias. Às vezes basta ouvirmos lá fora o que está acontecendo. Mas as alegrias são passageiras, são temporárias, são momentâneas. Mas a alegria do crente é permanente, porque Jesus é a nossa salvação. Jesus é quem cuida de nós, é quem nos dá um novo sentido, nos enche o coração de alegria e de paz. E com Jesus, ao lado de Jesus, nós podemos enfrentar qualquer circunstância. Porque quando Deus está conosco, Ele nos conduz em vitória. Jesus conduz você em vitória. Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a luta que você tem vivido nestes dias, ao longo do tempo? Jesus te dá a vitória. Você pode estar sendo conduzido na luta, mas você vai terminar este momento. Você vai passar por este vale e vai sair do outro lado. E você vai sair vitorioso. Você vai sair vitorioso. Você vai sair vitorioso. Porque Deus não tem nem para mim, nem para você, derrotas, tristezas e perdas. Deus tem para você vitória. 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 Saiba disso, tenha isso em mente. Quando a sua mente for assaltada por diversas circunstâncias e você ficar preocupado e se ver alarmado, lembre-se, Jesus é a sua vitória. Traga isso na sua mente. É você que vai fazer isso. Você vai lembrar disso. Ao invés de se desesperar, você vai fazer como Jeremias. Vai trazer à memória o que vai lhe dar esperança. Por que esperança? Porque naquele momento, você pode não estar vendo nenhuma solução. Mas Jesus é a esperança. A esperança para você lidar, para você vencer. E é em esperança que somos salvos. É na esperança que a nossa vida se apoia. Na esperança de que Deus é conosco. E quando eu espero em Deus, eu alcanço de Deus as promessas que Ele tem para a minha vida. Quando eu paro e observo a minha vida hoje, eu vejo diversos momentos nos quais eu estava realmente preocupado, eu não tinha condição, eu não tinha recurso, mas eu tinha fé. Eu tinha certeza de que quando eu orava, o meu Deus respondia. Eu sabia disso. Mesmo quando eu não via soluções. Mesmo quando eu estava em apertos. Eu sabia que toda vez que eu buscava o Senhor em oração, o Senhor respondia. E Ele mudou e transformou toda a minha vida. O Senhor muda e transforma toda a sua vida. O Senhor tem mudança e transformação para tudo o que você tem vivido. Então, glorifique sempre a Deus e sempre, sempre, mas sempre mesmo. Leve a Deus. Em oração, os seus pedidos, as suas necessidades. Porque o Senhor pode suprir todas as suas necessidades. Esse é o Senhor a quem sirvo. Hebreus, capítulo 11, o verso primeiro, diz assim. Ora, a fé é o firme fundamento, ou como dizem outras versões, é a certeza. Certeza, firme fundamento, ou certeza. É tão concreto, é tão sólido, que você pode estar seguro de que a fé é a certeza. É o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que ainda não aconteceu. Daquilo que ainda vai acontecer. É certeza concreta do que vai acontecer, ou seja, daquilo que esperamos. E também é prova das coisas que se não vê, das coisas que não se vê, das coisas que você ainda não enxerga, das coisas que você ainda não viu. Ele é prova, é certeza, é garantia. Quando, no tribunal, eles estão julgando uma causa, os promotores acusam, e vêm os advogados e também vão levantar o quê? Vão levantar as provas da inocência das pessoas que estão sendo julgadas. Aí virão provas de acusação, provas de defesa, é dessas provas que estou falando. A fé, ela também é prova, é o comprovante, é a certificação daquilo que você ainda não viu. Ainda não aconteceu, mas acontecerá. A nossa vida, todos sabemos, ela está no presente. Houve o passado e haverá o futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Mas a nossa vida, quando está nas mãos de Deus, sabemos, pela fé, que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. É Deus que vai cuidar das coisas. É Deus que vai cuidar da nossa vida. E como é que nós temos certeza disso? Como é que nós sabemos disso? Quando nós falamos com Deus, quando nós oramos, e o Senhor responde as nossas orações. O Senhor já respondeu alguma oração que você fez? Pense um pouco. Muitos já responderam, já lembraram imediatamente. Ó, claro que Deus responde. Deus respondeu. Mas talvez você tenha que parar para pensar. Respondeu mesmo? Mas o Senhor já respondeu, já fiz tanta oração a Deus, eu nem sei se Deus respondeu alguma. Deus realmente responde as nossas orações? Sim. Deus realmente responde as nossas orações. Nós precisamos, então, cultivar, fortalecer e desenvolver a nossa fé. Porque quando falamos de oração e resposta, estamos falando de fé. Nós não vemos Deus, nós não vemos se Deus está ouvindo a nossa oração. Mas temos fé de que Deus existe. Temos confiança de que Ele está ouvindo as nossas orações. E temos certeza de que Ele responderá. Orar a Deus e Ele responder. Nós estamos falando de fé. Você precisa crer em Deus para falar com Ele. É importante que isso aconteça. É importante que você creia que o Senhor Deus existe. e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, abençoador, recompensador. Está lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, abençoador, recompensador de todos aqueles que o buscam. Você tem buscado a Deus? A Bíblia diz que Deus é recompensador. É galardoador. E Deus é galardoador. Deus é galardoador. E abençoador. Deus é abençoador. Então tenha certeza disso. A fé, ela atua com a certeza. Ela não é dúvida. Quando você falar com Deus em oração, creia, tenha certeza que Ele está ouvindo você. Não tenha dúvidas disso. Você não está perdendo tempo. Você não está jogando palavras ao vento. Você não está falando com as paredes. Tenha certeza que você está falando com Deus. E tenha certeza que Deus está ouvindo você. E tenha certeza ainda mais que o Senhor responderá a sua oração. quantos e quantos exemplos na Palavra de Deus nós não temos a respeito disso. A fé, então, ela é sólida. Ela é concreta. A fé também é a prova, é a garantia, é o documento que comprova que o Senhor ouviu e que o Senhor vai responder. E sem fé, não é possível agradar a Deus. Não é possível agradar a Deus sem fé. Desenvolva a sua fé. Cresça na fé. Tenha fé em Deus. Acredite. Não acredite apenas porque alguém disse. Acredite porque Deus é real. E Ele realmente ouve a sua oração. Então, você precisa ter fé. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, como é o grão de mostarda? É uma semente bem pequenininha. Você quase junta os dedos quando você segura uma semente de mostarda. De tão pequenininha que ela é. Mas Jesus disse, que se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer ao monte, saia desse lugar e lança-te no mar. Entende? Veja o poder da fé. Esse é um exemplo. Esse é um fato para que Jesus, que Jesus está demonstrando a nós de que Deus realiza o impossível quando cremos, quando acreditamos, quando temos a fé depositada nele, Ele realiza por nós coisas impossíveis aos nossos olhos. Coisas que nós não podemos fazer. Coisas que nós não temos condições de realizar. mas Deus faz por nós. Quando? Quando nós temos fé. Quando nós oramos. Quando nós falamos com Ele. E Ele, então, nos responde. Quando Tomé, depois que Jesus havia ressuscitado e apareceu lá com os doze, quando os doze estavam presentes, Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, ele se recusava a crer que Jesus tinha ressuscitado, ele se recusava a crer que Jesus tinha aparecido, que as pessoas tinham visto Jesus, porque ele sabia que Jesus havia morrido. Todos sabiam que Jesus havia morrido na cruz. como assim você voltou, Jesus apareceu de volta para você, Jesus ressuscitou os mortos. Espera aí, eu só vou acreditar se eu pegar, se eu colocar os dedos nas feridas dele, se eu colocar o dedo do lado dele onde a espada entrou, aí eu vou acreditar, porque, senão, vai ser difícil. Eu não vou, muitas vezes nós somos assim, nós não dizemos essas próprias palavras nessa estrutura, mas nós somos assim no quesito de fé. Quando nós estamos agindo desse jeito, como Tomé fez, nós estamos demonstrando que a nossa fé é menor que um grão de mostarda, muito, muito, muito menor. É talvez o tamanho de um átomo, nós não conseguimos nem enxergar, de tão pequeno que é. Mas quando Jesus apareceu e Tomé lá estava, Jesus se dirigiu a ele, falou, Tomé, vem aqui, põe os dedos das minhas feridas, põe o dedo aqui do meu lado. E o que Jesus falou para ele? E não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Meu irmão, não seja incrédulo, creia. Se você fala com Deus, creia que Deus responde. Creia que Deus está contigo. Saiba que Deus está contigo. Saiba que Deus está do teu lado. Naquilo que você fizer, aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo, saiba que Deus está contigo. Portanto, cuide-se de quando for fazer as coisas por aí. Cuide-se de quando caixa no supermercado, ou algum lugar, te voltar um troco a mais e você está sabendo daquele troco. Devolva. Não queira se aproveitar da situação. Entende? Porque Deus está contigo. Não é maravilhoso, não é algo maravilhoso ouvir que Deus está conosco? É confortante, é abençoador. Mas saiba que Deus, quando está conosco, Ele está em todos os momentos. Então, não é do momento, na hora que você vai fazer alguma coisa errada, que Deus não deixa de estar presente. Deus também está presente. E se entristece com você. E depois, quando você fala com Ele e pede as coisas, e quando você não recebe, por que você não recebe? Porque você está pedindo a Deus as coisas para gastar em seus próprios deleites. Você está pedindo a Deus uma coisa, está pedindo para que Deus realize na sua vida um milagre, mas você mesmo não tem feito por onde. Você mesmo não tem sido abençoador. Você mesmo não tem sido correto, justo e fiel. Então, entenda, Deus vai lhe responder, mas é importante que você corrija a sua trajetória, que você conserte a sua vida, que você revise os seus parâmetros para saber eu tenho sido fiel, eu tenho sido justo. Porque se tem uma coisa que Deus requer de todos nós, é a justiça. Deus quer que sejamos justos. O pastor Alex sempre fala aqui de justiça, da balança. Eu gosto também de falar de justiça como a roupa, a roupa que me é justa, a roupa que cabe. Quando a roupa, quando a gente fala que a roupa está apertada demais, nós falamos que ela está muito justa, está apertada demais. Não é? Ela não está justa, ela está mais do que justa, apertada. Não me serve. E quando a roupa está folgada demais, também não me serve, porque está sobrando demais. Ela tem que ser justa, ela tem que ser o meu número, ela tem que ser para mim. A bênção, quando Deus tem para você, Deus tem uma bênção justamente para você. Uma bênção que é o seu número, uma bênção que vai lhe vestir bem e totalmente. Quando Deus tem para abençoar você, Deus abençoa você de um modo maravilhoso e perfeito. Ele não te dá uma bênção que é pequena demais. Ah, o Senhor me abençoou com uma bênçãozinha tão pequenininha, me churuca, que quase não me serviu. Não existe isso. Deus, quando lhe abençoe, lhe abençoe naquilo que lhe é justo. Sabe o que é justo para você? Você pensa, peraí, pastor, para mim, uma coisa justa, para mim, tem que ser uma coisa grandiosa, maravilhosa. Por quê? Você é demais, você é grandioso, maravilhoso, assim, poxa. É isso que você, é assim que você se vê aos olhos de Deus? Você se vê aos olhos de Deus como uma coisa grandiosa e maravilhosa? Por quê? Deus vai te abençoar com o seu número. Se você é diante dele, realmente grandioso, ele vai te abençoar grandiosamente. Porque ele é justo. Entende? Mas se você tem sido pecador, se você tem errado, se você tem fraudado, mentido, se você tem agido com o erro, se você não tem agido corretamente, Deus também vai te abençoar da mesma maneira. Aí, quando a benção você disser que chega e voa para o abenço pequenininho e demais, revise os seus conceitos. É você quem não tem sido fiel a Deus. Deus tem sido apenas justo ao te abençoar. já parou para pensar nisso? Nossa, mas eu tenho pedido a Deus faz tantos anos, é uma benção que não chega nunca. Olha, se aquela benção não é o seu número, ela não vai chegar a você. Para ser o teu número, você tem que ser fiel. e Deus te abençoará também grandemente. Mas você precisa crer, crer que Deus responderá, crer que Deus agirá na sua vida para te abençoar. Jesus não fará nada a você se você duvidar. Deus não te abençoará, Deus não lhe responderá se você não crer. Se você permanecer em dúvida. Então, entregue-se. Entregue-se. Coloque-se diante de Deus. Deus, eu estou aqui por inteiro, totalmente nas tuas mãos. Eu sou teu. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Isto é entrega. Entregue-se a Deus completamente. Entregue-se. Não se apoie mais em outras coisas. Não se apoie em outras pessoas. Não se apoie em ninguém. Entregue-se a Deus. Apoie-se em Deus. Apoie-se na palavra de Deus. Creia, conheça, leia, estude, saiba mais sobre Deus lendo a sua palavra. E você estará se dedicando e se apoiando cada vez mais na presença do Senhor. E o Senhor é justo. E Ele realizará na sua vida obras de justiça. Obras que sejam o seu número. coisas coisas que é para te abençoar que são somente para você e para os seus. Porque Deus não abençoa com as mãos fechadas. Deus abençoa grandemente. E a bênção quando é grande para você é porque esse é o seu número. porque você tem sido fiel e Deus tem sido grandioso. então meus amados é importante buscar isso. Quando os discípulos lá em Mateus 14 25 os discípulos estavam ali no mar já de madrugada e Jesus estava voltando-se e dirigindo-se a eles pela madrugada e eles viram Jesus andando sobre o mar e ficaram aterrorizados é um fantasma ai o que está acontecendo na nossa vida aqui nós estamos perdidos gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes respondeu não tenham medo sou eu sou eu quem está aqui e Pedro falou se é o senhor mesmo olha Pedro falando com Deus olha a oração de Pedro esse é o momento de oração por isso é o tema dessa campanha eu oro Deus responde olha Jesus falando com Jesus se é o senhor mesmo não estava vento era um vulto mas se é o senhor mesmo que está aí manda me ter ao teu encontro por sobre as águas venha respondeu Jesus então Pedro saiu do barco andou sobre a água e foi na direção de Jesus o barco é símbolo de segurança é símbolo de segurança num mar revolto no meio de uma tempestade o que Pedro estava falando é eu vou deixar aqui minha segurança para atrás e vou andar no meio da tempestade alguém é capaz de fazer isso alguém é capaz de sair do barco sair do conforto sair da sua zona de segurança e simplesmente encarar uma tempestade por vontade própria porque Pedro está fazendo isso por vontade própria ninguém mandou Pedro fazer isso alguém teria essa lucidez nenhum de nós acontece que naquele momento eles estavam com medo da morte porque o barco estava para virar em qualquer momento por causa da agitação das ondas eles estavam inseguros mesmo no barco o barco naquele momento não era exatamente um sinônimo de segurança mas Pedro ao ver que aquele poderia ser Jesus ele entendeu é mais seguro pisar na água com Jesus é mais seguro eu andar no meio de tempestade com Jesus do que ficar aqui nesse barco que não tem segurança nenhuma entende se na sua vida as coisas acontecendo os problemas estão vindo e e você está buscando uma solução ao Senhor e você está orando e falando com Deus e Deus te chama vem e você larga tudo e vai é porque você tem confiança em Deus é porque você está num momento onde ou você confia em Deus ou você confia em Deus porque não existe outra alternativa e foi justamente o que Pedro fez e Pedro foi ao encontro de Jesus mas quando o texto continua dizendo mas quando reparou no vento ficou com medo e começando a afundar gritou Senhor salva-me entende olha o que é a fé outra vez Pedro foi naquele momento um homem de fé ele saiu do barco para andar no meio das águas e ele realmente estava andando por sobre as águas assim como Jesus mas quando ele começou a reparar na situação opa peraí o que que eu estou fazendo aqui que ideia foi essa de eu sair do barco para andar no meio da água eu fiquei maluco eu perdi o juízo é aí que ele começou a afundar porque ele começou a duvidar Deus já viu Jesus já havia respondido a Pedro e falaram para ele então vem Pedro e Pedro começou a ver que Jesus estava cuidando dele mas quando ele reparou nas circunstâncias ele começou a afundar meu amigo não observe não pare para olhar as circunstâncias não pare para olhar essa pandemia não pare para olhar a dificuldade financeira não pare para prestar atenção no risco de perder tudo o que você tem não observe isso apenas mantenha o foco em Jesus que é a fonte da sua benção que tudo lhe irá bem não tema não tenha medo do que vai acontecer não tenha medo do futuro mas creia em Deus que ele certamente lhe abençoará porque foi isso que Jesus disse para Pedro depois Pedro que pequena fé essa tua hein porque você duvidou Pedro se você não duvidasse você não teria afundado você já afundou na vida você já afundou no meio das águas eu sei o que é isso eu já e essa palavra de Jesus para Pedro serviu para mim e serve para você porque você duvidou foi por isso que você afundou e sabe quando Jesus diz isso ele diz isso para nós quando ele segura na nossa mão aí ele diz por que você duvidou entende se você viveu um momento assim em que estava prestes a afundar e você ouviu falar de Jesus por que você duvidou entenda que nesse momento Jesus estava segurando a sua mão para que você não afundasse é por isso que você está aqui hoje é por isso que eu estou aqui hoje porque Jesus não permitiu que eu submergisse não permitiu que eu me perdesse o Senhor Jesus não permitiu que você morresse por isso você está aqui hoje porque Deus cuida de nós Deus cuida da minha vida Deus cuida da sua vida então você precisa entender que a oração é um fator primordial muito importante na sua vida e você precisa falar par com Deus e Deus lhe responderá Deus lhe responderá eu já contei algumas vezes aqui quando eu era jovem estava ali na casa dos 20 anos e meus irmãos nós crescemos na igreja crescemos fazendo a obra do Senhor na casa de Deus minha família crente e tudo mais mas foi naquele período ali do início da juventude em que a gente começa a ter vários questionamentos e o mundo começa a parecer atrativo para a gente né e meus irmãos então se picaram para o mundo largaram a igreja para trás e eu fiquei dois irmãos os irmãos mais velhos na minha família nós somos em cinco duas irmãs mais novas que eu dois irmãos mais velhos que eu os meus irmãos mais velhos já tinham picado a mula já tinham largado Deus para o canto já tinham quebrado a cara já tinham entrado num relacionamento conturbado na vida deles e só eu tinha ficado na igreja eu tinha ficado na igreja e confesso que passei naquele período em que você está na igreja mas sua cabeça não está como aquela vez aconteceu de quando lá no interior com aquele negócio de energia acaba energia volta e tudo mais deu um curto circuito lá na casa onde morávamos enquanto estávamos na igreja e alguém foi lá correndo avisar que a nossa casa estava pegando fogo e o pastor avisou do público irmão Manel sua casa está pegando fogo e tudo mais então vá lá resolver isso aí e eu estava no culto estava lá no culto no meio de todo mundo como vocês aqui eu não sabia o que eu estava fazendo não tinha celular naquela época então eu não estava no celular eu estava fazendo alguma coisa que eu não estava para ter atenção no culto em nada aí um colega meu do meu lado me cutubou assim eu falei o que foi sua casa está pegando fogo o que? sua casa está pegando fogo eu olhei para a frente olhei o pastor eu vi meu pai correndo no corredor assim olhei para um lado todo mundo saindo correndo da minha família aí que eu falei alguma coisa acontecendo aí que eu fui ver o que era ou seja eu estava passei também por esse momento de total alienação você está em um lugar mas sua cabeça está em outro então quando eu conto isso eu conto para mostrar como que eu estava naquela época é claro que Deus fez conosco ali um grande milagre muita coisa aconteceu na nossa vida a partir daquele momento mas o fato é esse que é importante que a gente seja na presença de Deus ligados em Deus e quando eu estava ali ligado em Deus ligado no Senhor quando meus irmãos tinham deixado e eu já tinha me convertido de fato dentro da igreja eu comecei a interceder por eles eu orava por eles eu falava com Deus a respeito dos meus irmãos e eu pedia a Deus eles cresceram comigo eles foram consagrados como eu fui o Senhor não vai permitir que eles morram lá fora sem o Senhor mas eu pedi eu orava para Deus para que Deus os trouxesse de volta para que Deus os trouxesse de volta e quantas vezes eu orei quantas vezes eu chorei pedindo pelos meus irmãos até que o Senhor respondeu a minha oração até que movendo as circunstâncias Deus os trouxe de volta naquele período também orava pelas minhas irmãs também quando elas tinham deixado a presença do Senhor eu orava pelo meu pai quando meu pai tinha abandonado a casa abandonado a minha mãe e ter decidido viver a sua vida para lá eu também precisava que Deus restaurasse a vida dele trouxesse ele de volta para a casa de Deus e sabe Deus ouviu as minhas orações e Deus respondeu as minhas orações e todos eles retornaram meus irmãos são pastores hoje lá no interior meu pai já aposentado também está com uma vida abençoada na presença de Deus é um escritor de livros está escrevendo mais um livro dele aí para abençoar as pessoas respeito a sua experiência sua visão sobre Deus então as coisas têm acontecido sabe por quê? eu lembro disso eu orei por eles eu dobrei o meu joelho por causa deles e Deus ouviu a minha oração e Deus os trouxe de volta quantas vezes eu não falei com Deus e Deus respondeu a minha oração quantas vezes você já não falou com o Senhor e o Senhor respondeu a sua oração talvez você esteja pensando agora poxa mas eu estou vivendo uma situação tão difícil eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida agora mas o Senhor ainda não fez pastor isso não aconteceu na minha vida ainda ainda porque o Senhor está trabalhando o Senhor está trabalhando na sua vida no seu coração para transformar a sua vida para te preparar para a resposta que Ele vai te dar você acredita nisso? isso você acredita pela fé se você duvidar também não recebe mas tenha fé de que Deus cuidará de você então Deus cuida de nós assim Deus responde as nossas orações dessa forma fazendo algo tremendo na nossa vida mas nós precisamos desenvolver a fé você precisa desenvolver a sua fé sua confiança em Deus sem duvidar para de duvidar não considere as circunstâncias não considere as aparências não considere o que as pessoas estão dizendo o que as pessoas estão falando preste atenção em Deus leia a palavra de Deus você quer ouvir alguém falando ouça Deus falar sabe como é que Deus fala contigo? muitas vezes Deus falou comigo assim através da palavra lendo a palavra de Deus eu nunca tive tempo ruim para ler a palavra de Deus e eu lia eu aprendi eu estudava e a Bíblia era o meu livro de cabeceira principal e eu lia a Bíblia uma, duas, três, quatro cinco vezes e lia com um aspecto lia estudando lia verificando cada versículo cada cada fato histórico para comparar mas eu lia e eu comia e eu me alimentava da palavra de Deus eu estou dizendo para você é isto faça com que a sua fé se desenvolva em Deus uma maneira de você desenvolver a sua fé crendo em Deus é conhecendo a Deus você só pode conhecer a Deus lendo a palavra dele ouvindo as mensagens de pregações na igreja ouvindo palavras de pregações em casa em livros ou no Youtube mas principalmente lendo a Bíblia não tenha medo de ler a palavra de Deus porque lendo a palavra de Deus você conhece a Deus e conhecendo a Deus você sabe o que pedir a Deus sabendo o que pedir a Deus certamente ele lhe responderá amém